Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Grêmio e Kiki, segunda rolada do grupo 8 da Taça Libertadores da América 2017 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos com a equipe do Grêmio que vem de vitória fora de casa 2x0 contra o Zamora E é o primeiro colocado do grupo 8 com 3 pontos E encara a equipe do IKIKI, que é o terceiro colocado com nenhum ponto e vem de derrota em casa 1x0 para o Guarani do Paraguai É isso aí, é o Grêmio jogando em casa pela primeira vez nessa liberta E vamos lá com a escalação do tricolor que vem com o Marcelo Gray no gol Léo Moura, Pedro, Jeromel, Keman e Marcelo Oliveira Ramilo, Michael e Douglas, Pedro Rocha, Luan e Lucas Barrios no ataque Contra o IKIKI E vem aí 1, 4, 5 E é isso aí galera, tudo pronto, tudo certo Vai começar mais um jogaço da liberta por aqui E o Grêmio já saiu jogando E eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos da Libertadores continuem filmes fortes aqui no canal Douglas, Michael Tem o corpo, é a bola para Pedro Rocha Olha o Grêmio chegando, quem sabe o mel lance Tentou a devolução por aqui Lucas Prato Olha o goleirão querendo entregar o ouro Pressiona por aqui o time do IKIKI Tenta dar a escapada Errou o bote e fez a falta Fez a falta por aqui É falta para a equipe do IKIKI Pablo Andou por aqui Vem ajeitando Bem Ramiro, pé de ferro Mandou para Lucas Barrios Lá vem um paraguaio, bota na frente Tem um jogador passando no meio Espera a aproximação de Luan Veio a passagem por aqui de Ramiro Tentou o passe O Imortal Tentou da sequência Lucas Barrios Tocou para Pedro Rocha Pede na frente O belo passe para Luan O goleirão saiu todo estranho Olha o Marcelo Oliveira Michael se envolvimenta Pede a bola aqui na linha de fundo Belo lance Toque do meio Passa o primeiro Pro Gol Do Grêmio Para fazer o primeiro Por aqui O Michael foi esperto Pediu a bola ali de fundo Mandou para o meio Para Luan Chegar fechando Para fazer O primeiro por aqui Para quebrar a marcação do IKIKI É isso aí Grêmio 1 Deportivo IKIKI Zero É, agora vamos ver se o Grêmio Vai ter mais facilidade Se vai aparecer mais espaços Depois desse primeiro gol Pressiona o cruzamento lá dentro Consegue o corte Olha o vacilo Calma, calma, calma O Gerão Mel sai jogando O passe por aqui Luan domina E final De primeiro tempo Grêmio 1 Deportivo IKIKI Deportivo IKIKI Zero E é isso aí galera E o IKIKI Já saiu jogando É, o Grêmio que precisa aproveitar o fator casa, né Grêmio que está até num grupo tranquilo, galera Tem um Zamora Da Venezuela E também um Guarani do Paraguai Ah, do firme Por aqui o zagueirão E lá vem o Grêmio Belo Passe para a Luan Para a Luan Na direita Vamos Luan Conseguiu ficar com ela Ficou para a Ramiro Ramiro vem armando Lá vem o Lucas Barrios Dominou Girou Pateu Sobrou Olha o gol Para fora A bola sobrou por ali Falando Me chuta Me chuta Me chuta Mas Acabou mandando para fora Pedro Rocha E apenas Tiro de meta E ganhou Pedro Rocha Vem trabalhando Lucas Barrios Belo Passe para o Michael Ele dominou Limpou Pegou Tocou na frente Agora para fazer o segundo Para fora Perde mais um gol Por aqui A equipe do Grêmio Aí não pode O Michael Só faltou falar Faz meu querido Mas Pedro Rocha Mandou para fora Aí alteração Na equipe do Grêmio Entra Fernandinho No lugar de Pedro Rocha E Bolenhos No lugar de Lucas Prato É o técnico Renato Gaúcho Mexendo por aqui Pensando em ampliar O placar Michael subiu Sobrou para Fernandinho E vem trazendo o time Para o ataque Olha o passe Na frente para Luan Consegue fazer o corte Por aqui O time O Iquique Eles amparam tudo E marca a falta Mas o Deportes Iquique tem pressa Lançamento Marcelo Oliveira subiu Não conseguiu o corte E vem atacando O Iquique Aqui pela direita Lançamento na frente Cadê a cobertura Olha o perigo Olha o perigo Consegue o corte Fernandinho Tocou para Luan Belo passe Para Ramiro Luan pediu na frente O passe foi Mas foi para Bolanhos Quem sabe agora Para fazer o segundo Bolanhos Debolinha de fundo Toque no meio Olha o gol Olha o gol Tira a zaga Incrível Não sai o segundo gol Do Grêmio Pressiona por aqui A marcação Lá vem o Deportes Iquique Escapou bem de um De dois Lançamento aqui na esquerda Olha o perigo E o Juiz Não está marcando falta E olha o quebra-pau Olha o quebra-pau Chega Intimando por aqui Os jogadores do Grêmio Não pode dar moleza Libertadores É isso aí É falta por aqui Olha a bola lá dentro Bola sobrou por aqui Tem que cortar Douglas Bolanhos Vem trazendo o time Para o ataque Luan pede na frente Luan recebeu Mas já tocou rapidinho Tem toda a sequência Juizão não marca falta Fica louco Os jogadores do Grêmio Lançamento para Douglas Quem sabe um belo lance Tem Luan Recebeu Vai bater para o gol Incrível A defesa do goleiro O goleiro Está pegando tudo Olha o passe Do Douglas Luan Chegou fechando E com uma mão só O goleiro Faz a defesa É esse canteio Douglas Mandou lá dentro Olha o Luan Passou por todo mundo Estou lá para frente E final De partida Por aqui Grêmio 1 Deportes e Kiki Zero É isso aí galera Mais um grande jogo Da Libertadores da América Aqui no canal Jogo do Tricolor Ganou o Gaúcho Vitória por 1 a 0 Não faltou chance Mas futebol É isso aí Importante São os 3 pontos Galera Não perca os próximos jogos Do Grêmio Reto a final Do Campeonato Gaúcho E acompanhe também Os outros brasileiros Aqui A Libertadores Copa do Brasil E também os confrontos Da UEFA Champions League Fechou? É isso aí Canal 2018 O melhor time É o seu É isso aí É isso aí Obrigado.